Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o youtube e compartilhe esse vídeo Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Há uns meses atrás eu postei um vídeo mostrando que era possível que a lua mudasse de cor Dependendo de onde se encontrasse, no horizonte ou a distância dela contra o sol Na época foi ridicularizado, falou que era impossível porque outro canal tinha falado que não era assim E blá blá blá, certo? Só que nosso astrônomo amador, aquele que todo mundo confia, que é o Gideon Cerqueira Ele trouxe recentemente essa foto da lua amarela Então além de ele ter trazido anteriormente pra gente a lua vermelha Depois a lua azul, né? E agora ele traz a lua amarela Pra mostrar, abrir o olho de todos, pra quem gostar de experimento Então ele abre o olho de todo mundo mostrando como isso é possível, tá? Não precisa de nenhum evento sinistro acontecendo, nada de especial Claro que o eclipse lunar é um evento que existe mesmo E eu discuto sobre ele nos dois vídeos do crepúsculo da lua Então chequem lá se quiserem saber um pouco mais Mas além dos eclipses da lua A própria atmosfera e a posição da lua em relação ao sol Vai fazer com que ela fique de outra cor Tá? Então passando vermelho pra amarelo E quando ela sobe mais pra cima, fugindo um pouco da nossa visão da atmosfera Ela passa a ficar azul até ficar branca Se não tiver nuvem alguma, certo? Além disso Eu queria pedir pra vocês Se não puderem ajudar financeiramente Que eu não quero apelar pra ninguém, tá? Mas a gente tá com uma vaquinha aí Pra conseguir um telescópio Então imagina o Gideão Ele já traz fotos pra gente da lua Tá? Quase diariamente Só que a lua é só um dos 10 mil Luminares que a gente vê lá pra cima Imagina com um telescópio Então vai pra centenas de milhares Talvez centenas de milhões de milhares Eu não sei que telescópio é Eu não entendo muito bem disso Eu confio nele, tá certo? Então se você não vai faltar um dinheirinho pra você Se não vai te fazer nem mais rico Nem mais pobre Pode ser 5 reais Qualquer quantidade vai ajudar a gente Eu vou deixar então essa vaquinha na descrição Eu também queria agradecer ao canal Fugindo da Matrix Porque além do meu canal Esse canal foi o único que compartilhou Essa vaquinha Que me deixa um pouco triste com os outros planistas Mas sinceramente não tô surpreso Cada um deles só pensa no seu próprio umbigo E não ajudem o próximo Principalmente o Gideão Que é um cara Gente fina pra caramba É amigo de todo mundo Então pra mim isso é incompreensível Então se você não puder ajudar Eu também não posso O Brasil sabe como é que é Não precisa explicar muito Pra pessoa entender a situação financeira do nosso país Aqui não tem nenhum shake Pra patrocinar o próximo Mas se for também o seu caso Eu gostaria muito Se inscrevesse nesses dois canais O Fugindo da Matrix Que é sensacional Sempre traz coisas Que me deixam Pé de galinha Eu e o Gideão Cerqueira Também que é muito sensacional E tá sempre trazendo experimentos pra gente Então ele já é nosso astrônomo amador Agora o que a gente precisa é de um equipamento Então imagina o cara já traz foto da lua sem parar Imagina com um telescópio em mãos O que ele não vai mostrar pra gente lá em cima Talvez objetos que a gente nem sequer conheça Porque tem muitas telas que nem sequer são catalogadas A gente vive numa época que não é de conhecimento não A gente precisa avançar esse conhecimento E não ficar dependendo de instituições que tem trilhões de dólares Então muita gente põe o dedo na minha cara e fala Nossa, ele deveria criar mais experimentos Eu tô fazendo o máximo possível E as pessoas têm me ajudado o máximo possível Como Gideão Cerqueira Fugindo da Matrix A gente não tem essa verba de um trilhão de dólares A gente não tem verba alguma A gente tá tentando combater Eles com nossas pecinhas Tá certo? Essa música que vocês ouviram também Antes que eu me esqueça Ela se chama A Place to Dream Do James Razerf O canal dele também vai estar lá na descrição Por favor vão lá, se inscrevam também E queria falar que ela é sensacional E é a original dele E ele tá sempre lá no chat com a gente Se quiser participar Deixe seu número aí nos comentários também